O Spike Lee, o seu primeiro Oscar, que é estrelado por John David Washington, filho do querido e carismático Daisy Washington e Alan Driver, que faz o Kylo Ren dessa nova trilogia de Star Wars, que por sinal vai estrear agora no dia 18 de dezembro. O filme filtrado na clã é uma história tão impressionante, que se fosse ficção, é tão absurdo que parece sair da ficção, mas é uma história real. É a história de Ron Howard, que é o primeiro policial negro da cidade de Zia que ele mora. E ali o filme já começa com o discurso do Arik Baldi sobre racismo. O filme mostra cenas de dois filmes fundamentais da história do cinema. O Nascimento de uma Nação, do David Griffith. E esse filme, é importante a gente falar desse filme, por quê? Ele é considerado os principais filmes de todos os tempos, porque foi o primeiro filme a falar de montagem paralela no cinema clássico. Só que esse filme teve um ônus muito grande. Os heróis do filme eram os cavaleiros da Ku Klux Klan. Para quem não sabe, a Ku Klux Klan é uma organização de supremacia branca contra os negros e que atua até hoje nos Estados Unidos. E na época que foi feito esse filme, entre 1919 e 1920, a Ku Klux Klan voltou com toda a força. Aconteceram vários ataques da Ku Klux Klan aos negros americanos. Outro filme que aparece, uma cena emblemática, é o Épico e o Vento Levou, do Victor Fleming. Estrelado pela Vivian Lee e Clark Gable. Um filme que exalta o sulismo dos Estados Unidos. Justamente a parte dos Estados Unidos que era dominada ali pelos descendentes irlandeses, fazendeiros escravocratas. E ali o que acontece, no filme O Vento Levou, os bonzinhos são os negros submissos. O filme começa com o Ron Howard indo para a delegacia e fazer sua entrevista para se tornar um policial. E na entrevista ele fala, ele mostra que ele não é um negro engajado, não tem nenhum tipo de vírgula com Angela Davis, existe Pantera Negra, cultura Black Power. E aí ele vai trabalhar, ele é entrevistado, ele é aprovado, ele começa a trabalhar como policial. E ele tem uma peculiaridade, o Black Power. Aí ele pergunta para o chefe, o chefe de polícia, se ele podia constar o que ele sabia o Black Power. Aí o policial fala, não tem problema. Mas olha que dilema, sabe qual é a primeira missão dele? Se infiltrar num grêmio, num evento organizado por um grêmio de estudantes negros, com a presença de um militante que mudou o seu nome para um nome africano e que defende o Black Power. E ali ele vai, qual é o objetivo ali? Ele vai tentar descobrir quem são os líderes desse movimento Black Power. Aí ele conversa com a menina, que é a organizadora do evento, que por sinal é uma belíssima homenagem à grande ativista Angela Davis. Ela é igualzinha, aparece antes a Angela Davis em miniatura. E ali, pela primeira vez, ele que até então, ele tinha sido criado por um pai militar, e começa a prestar atenção na causa do Black Power. O que fizeram com você? Tão calado e triste, um amor sem limites. Não precisava de armas para vencer. Tocando bem por um mal, se torna um marginal.